Como montar um casquilho de rosca? Grau de dificuldade? Um martelo. Para lâmpadas tipo E, os casquilhos de rosca estão agora disponíveis em todas as luminárias comerciais e permitem a utilização de lâmpadas economizadoras de energia. Irá precisar de um casquilho de rosca, fio elétrico e uma lâmpada de rosca. Basta ter um alicate de corte, um alicate de descarnar, um canivete de eletricista e uma pequena chave de fendas de eletricista. Antes de qualquer intervenção numa instalação elétrica, deve cortar a alimentação geral da casa. Se estiveres a cortar apenas a energia no disjuntor divisionário relevante, verifique a ausência de alimentação usando um multímetro. O casquilho de rosca consiste em várias partes. O anel de perto do abajur, a base e os seus terminais de conexão, em seguida o corpo do casquilho. Muito prático, o casquilho de plástico isolante não deve ser usado com lâmpadas de potência reduzida. Verifique a potência máxima a ser usada. Passe o fio na parte de trás do casquilho. Um fase, um neutro. Descarne a bainha dos fios até 5 milímetros com um canivete eletricista ou alicate de descarnar. Engate os fios elétricos nos terminais e aperte os parafusos sem excesso. Engate os terminais de conexão nas ranhuras de guia do casquilho. Faça o mesmo para o corpo do casquilho e em seguida gire lentamente até sentir um bloqueio final. Resta enroscar a sua lâmpada e testar a sua montagem. Uma montagem fácil para permitir a instalação de um casquilho de rosca ou substituir um modelo antigo de baioneta.